o judeus é a iberdrola um agente de quem será da espanha serão onde que é esses dias lá em casa fazendo um anúncio falando troca de energia a quando chegou falou que a energia barata desconto disse o que aí quando teve duas 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 contas para pagar uma da indesa e da bedrola meu deus fazemos o que os caras prometeu não cumpriu nada eu falei aqui espanha que tem muitos também muitas empresas têm muitos bandidos aí o arche e bredola mais um desses bandido velho fazer o que o povo tem que ficar esperto porque a espanha todo lado tem bandido né então mas é meu pai cancelou um contrato em cima do contrato na indesa aqui em portugal e vai ter que pagar agora a multa que menino nem gastou energia duas duas conta de energia antes viu isso sendo gasto só uma energia tem que pagar duas dois talão você cada vez é o povo aí trabalhando para roubar magia do povo e primeiro deus na espanha o que eu te falar todo lugar tem bandido né até na espanha e aí e aí e aí e aí